Atenção! Atenção! Agora vai carregando juntamente com o desejado punk, bem bom, dominou a carreira, foi para a ponta, foi para a ponta, foi para a ponta, desejado punk lá por dentro, vai no segundo lugar, ciclofosfamido e melhora também, vai buscar o terceiro, segundo lugar, passaram pelo 150, na ponta bem bom, desejado punk lá por dentro, em segundo, bem bom, desejado punk, ciclofosfamido e carrega em parelha, cruzam a faixa final, foi esse o resultado do palio de número 4.